Obrigado, mãe Mãe, hoje eu estou aqui pra te dizer Que posso entender tudo aquilo que a senhora passou um dia Porque agora eu tenho a minha menina E vou lutar pra não deixar nada faltar Por ela eu morro e se precisar até matar Porque agora eu sou família Hoje eu sou família Mãe, você criou seus doze filhos sem arreglar Arregaçou as mandas e foi pra luta sem desanimar Às quatro da manhã de segunda a segunda sem desanimar Colocou alimento aqui na nossa boca Mas eu sempre vi que faltou na sua Obrigado, mãe Pela sua luta Obrigado, mãe Pela sua luta Obrigado, mãe Mãe, hoje eu estou aqui pra te dizer Que posso entender tudo aquilo que a senhora passou um dia Porque agora eu tenho a minha menina E vou lutar pra não deixar nada faltar Por ela eu morro e se precisar até matar Porque agora eu sou família Hoje eu sou família Mãe, você criou seus doze filhos sem arreglar Arregaçou as mandas e foi pra luta sem desanimar Às quatro da manhã de segunda a segunda sem desanimar As quatro da manhã de segunda a segunda sem desanimar Colocou alimento aqui na nossa boca Mas eu sempre vi que faltou na sua Obrigado, mãe Pela sua luta Obrigado, mãe Pela sua luta Obrigado, mãe DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas